O povo fala, você tá louco? Esse caminhão custa 160 mil Você não tem praticamente nem onde morar, como é que você vai conseguir isso? Porque primeiro as pessoas vão vir E depois vão se perguntar, como conseguiu? Caramba, deve estar roubando, porque conseguiu? Primeiro, perguntam Né? Como conseguiu? Quer dizer, primeiro vira O povo fala, você tá louco? Tchau, tchau.